Se você tem muitas manchas na região das pernas, essa dica vai poder te ajudar. Além de ajudar a eliminar essas manchas, dar uma aparência mais bonita para as suas pernas, ainda pode prevenir o surgimento de varizes, graças à massagem que a gente vai acabar fazendo. É importante, gente, que de vez em quando vocês façam uma esfoliação nas pernas, para que você possa eliminar algumas eventuais manchas que acabam ficando na perna, sejam de sol. Entre outros aspectos, tá? Estou colocando nesse recipiente uma colher de chá de café. Eu estou utilizando café solúvel, mas se você usar o outro café, não tem problema. Pode, inclusive, ser aquele café que você já coou, tá? Até uma forma de aproveitar também. Aqui eu tenho óleo de soja, você pode utilizar qualquer tipo de óleo, azeite de oliva. É mais para dar aquela massageada na hora de utilizar o café. Coloquei aqui uma colher de sopa de óleo. E com a ajuda de um pincel, vou começar a dar umas batidinhas para diluir um pouco esse café no óleo, tá bom, gente? O ato da esfoliação vai eliminar camadas velhas e manchadas aí da pele da perna. E é por isso que dá aquela aparência de uma perna muito mais bonita, lisinha, sem manchas. Inclusive, uma dica para você. Se você tem aquela marquinha de sandália nos pés, pode passar também que vai ajudar a eliminar aquela manchinha de sol que fica marcando a sandália nos pés, tá? Gente, tem muita gente que tem isso e se incomoda, né? Bom, gente, na hora de aplicar nas pernas, tenta fazer antes do banho, já que você vai lambuzar um pouquinho, tá? Mas ela precisa estar seca para melhor absorver. Eu estou aplicando aqui com o pincel, mas o importante é a massagem que a gente vai fazer nela. A massagem em movimento circular é o que vai promover uma boa esfoliação e também a prevenção do aparecimento de varizes. Se você não tem varizes, mas sua mãe tem, sua irmã tem, alguém da sua família tem, é necessário um modo prevenção para que não apareça em você também. Já que muitas vezes esse fator pode ser genético, tá? A forma de você prevenir aí é fazendo isso aqui pelo menos uma vez por semana. Após passar a receitinha, vai fazendo massagem em movimentos circulares em toda a perna. Tanto a parte de cima, quanto a parte de baixo da perna, em toda ela, tá bom? Fica massageando por pelo menos 5 minutos. Depois de 5 minutos, deixa na pele mais 10 minutinhos e remova tudo embaixo do chuveiro. Tente nunca se expor ao sol com a receita na pele, para que você não ganhe manchas, tá? Então, faça sempre à noite, antes do banho, até para ter certeza que vai retirar tudo embaixo do chuveiro. Não é uma dica que você precisa fazer todos os dias, não. Faça uma vez por semana, tá? Mas se você tiver muitas, faça duas vezes aí no máximo. É uma dica boa que você tem resultados logo, que aparecem logo. Não é demorado. E é isso, gente. Depois é só retirar e pronto. Vou ficando por aqui. Compartilha, se inscreve e deixa like. Tchau, tchau, tchau.